Ah, faltam-me as saudades e o ciúme Então querido, tem que é 19? 19 Já tenho a minha conta de serões Quero ir dançar Canta muito bem, canta muito bem Sei por onde vou, é o melhor caminho Não deixo nada ao acaso Por favor, anda a trocar-me o passo Tenho uma rotina todos os dias E a demorar-me dizendo-nos por favor Anda a estragar-me os planos Tira os livros da ordem certa Deixa a janela do quarto aberta Faz-me esquecer Que amanhã vou trabalhar Ah, faltam-me as saudades e o ciúme Já tenho a minha conta de serões Quero ir dançar Ah, vai virar também Quatro Ah, faltam-me as saudades e o ciúme Já tenho a minha conta de serões Tardes, tontas, manhãs mecânicas Eu quero ir dançar Eu quero ir dançar